A hora mais esperada nesse programa chegou a hora de... É, então faz! Vai! TV Brasileira! É a hora mais ansiosa! É a hora de mostrar que o meu senhor, às vezes, tem que eu me engano, nada na cabeça! Top 5! Top 5, a gente começa de hoje, foram a capa! O que foi, meu garoto? Estraguei o momento sensual de Rafael Cortes! É, eu estava fazendo caras sensuais! Sorocaba! Sorocaba! SBT! O apresentador vai sentar e acaba aqui, quinto lugar! Vamos ver! Vai sentar! Essas frases aqui foram faladas por ela! É isso mesmo! A presidente da república... A... Peraí, eu pensei que o negócio estava aqui! Eu pensei que aquele negócio estava aqui, ó! Eu pensei que o negócio estava aqui! Eu pensei que o negócio estava aqui! É, as vezes... As vezes... Eu pensei que tinha um negócio aqui! E ele foi vítima do golpe da saidinha de banco! No caso, ele foi tentar sair e o banco deu uma saidinha, simples assim! É! Eu achei que tinha um negócio aqui, cortei! E pimba! Muito bem! Eu pensei que... Quarto lugar! Vamos para o Maricá! E o Maricá, vamos conferir o carinho do cidadão com o prefeito Wellington... É Wellington... Washington, perdão! Washington! Quá, quá! Quá, quá! Não é isso? Quá, quá! Quá, quá, quá! Quá, quá! Vai, quarto lugar! Que bom! A equipe da InterTV produzia uma reportagem sobre a polêmica do transporte gratuito de passageiros por ônibus da prefeitura. Sentado num banco, este rapaz observava a conversa. Quando a entrevista ia começar, houve a agressão. Sonora com Washington, quá, quá! Ele é o prefeito de Maricá. Prefeito! Moço! Washington, quá, quá! Quá, quá! Já me está rindo no nome! Nossa, você imagina se o cara desse faz isso aí com quem? O Dantenão, o Dantena, tá ligado? O Dantena, né? Ele tá destinado a ser o prefeito de São Paulo. Imagina o cara mandando uma derrota e o Dantena já levanta assim, ó. Ô, atenção! Pega esse rapaz, pega esse rapaz, mira nele. O que aconteceu? O que aconteceu? Foca, foca no... É um delinquente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não, ele não fala eu sei imitar o Dantena. Ele vai falar eu sei imitar o Dantena. Ele vai falar eu sei imitar o Dantena. Eu sei imitar o Dantena. Eu sei se você ser essa imitação. Terceiro lugar, lá a TV tá rouba. O apresentador Evandro Ribeiro mostra o seu conhecimento musical numa matéria sobre o carro de Marco Lute. Estranho? Terceiro lugar que você veio agora. Ô, Jovemão. Oi. Carro cheio de maconha, rapaz. Aprendido porque o motorista fez uma caca lá numa curva, bateu o carro e vazou, viu, meu filho? Eu, os caras não, louco. Pega o motorista, deve estar preso nas ferragens, chegou lá. Que preso, nada. O carro capotou e o cara saiu como, meu irmão. Saiu e lendo. O maluco, o carro capotou, bicho. Eu acho que ele tava fumando uma bagada lá. Uau! Aquele cheirão vindo do carro. Daí o mundo, de repente, começou a girar em torno do carro. Isso. O que é isso, meu irmão? Oi, mano. Oi, mano. O único bobinho é você no vídeo, viu, meu cara? Não é não? Ó, mas tem uma coisa. Isso aí não pode ser o carro do Marco Lute, não, porque ele vai negar que é pra consumo próprio, entendeu? Magia, a família é grande, rapaz. Segundo lugar, posso ir pro segundo lugar? Posso ir? O que acontece? Hã? Pode ir. Pode ir? Quer ou não pode? Tem alguma coisa pra você fazer? Não pode. Tem alguma imitação pra fazer? Não. Tem alguma piada? Não, porque agora é o segundo lugar, senhoras e senhores. E o segundo lugar é o quê? O que acontece quando você faz uma pergunta genérica pra um adolescente, vamos dizer assim, já exausto? O que acontece? Segundo lugar do Top 5. Tinha muito tempo... Saí cansado mesmo, exausto. Isso aí, Flamengo. Flamengo é assim mesmo. Agora, respira um pouquinho mais e me conta por que você acha que o Flamengo conseguiu esse resultado e tá na final? Esse time guerreiro o tempo todo. Competitivo pra cacete. Desculpa. Isso, pra quem reparou, atrás da entrevista, tinha um cara que se escove. Você reparou, atrás do garoto, tinha um cara... Ah, é, senhor da culpícia, corteiro. É isso? Ei, 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 ei. Você não é competitivo com cacete? É com cacete que ele colocou? Não com cacete, não. É pra cacete. Ah, pra... Não, é... Eu entendi errado. Tratador pra cacete. Aliás, é o nosso primeiro lugar do Top 5. Mudei pra cá pra contar pra você que vem de Curitiba. O programa 190 do CNT. Olha só o que aconteceu. Vamos ver lá. A gentileza do repórter, o rapaz que foi preso, a pessoa que foi presa. Enfim, você vê agora o primeiríssimo lugar do Top 5. O Diego Santos e o Felipe Santos foram presos em São José dos Pinhais, na planta São Marcos. Estavam com 150 gramas de crack e mais uma porção de cocaína. Essa droga, você ia usar ou realmente estava fazendo tráfico de droga? Não, era pra tua mãe fumar. Porque a mãe não fumava. É, pra tua mãe fumar. É. Você é todo engraçadinho, né, cara? Não, você que é. Acabou a elegância. Acabou a educação neste país. Marco Luc, você que é o cara mais educado que eu conheço. Cadê a elegância? Cadê a elegância? Cadê a elegância? Se fosse no Chaves, o repórter ia dar um cascudo na cabeça. Fala, só não te dou outra. Porque minha mãe realmente estava muito louca uma fase. Mas agora ela já superou. Eu assisto o Chaves e não é a minha mãe. Ele fala, ah, só não te dou outra, porque é a minha avó, tá louca? Aí é avó, não é mãe. Mas é que o cara falou mãe. Por isso que eu dei aquela retransformada. Se você tem indicações, sugestões para o Top 5, manda aqui embaixo no Twitter, o Twitter que apareceu aqui embaixo. Agora, senhoras e senhores, é hora de ir para o intervalo. Na volta de...